Fala galerinha do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo galera e não se esqueçam galera, se inscrevam no canal, deixam seu like, deixem aí o seu comentário, entendeu? Isso é muito importante para o canal, a gente tem que bater aquela metinha de 10 mil inscritos galera, quebra essa e ajuda o teu brother Galera, hoje estou trazendo para vocês aí um conteúdo super interessante que muitas pessoas aí tem dificuldade ou então procuram saber como que faz né Para você conseguir, que seria de como encontrar novas criptomoedas, criptomoedas recém-nascidas Porque sabemos que às vezes se pegarmos um bom projeto no início mesmo, assim que nasce, igual alguns projetos que nós já vimos Que as pessoas conseguem entrar no projeto assim que ele é lançado e logo depois esse projeto ele vem a ter uma explosão no seu valor Então o seu lucro ele é muito grande, então é interessante que nós venhamos saber como fazer para pegar uma moeda, uma criptomoedas Então um token recém-listado né, e hoje para mim, tipo assim, uma das maiores listagens para mim, as mais confiantes né Mesmo ainda sabendo que uma moeda recém-lançada pode derreter a qualquer momento Eu utilizo aqui o site da CoinMarketCap para poder estar fazendo essa pesquisa e assim encontrando né gente Aquelas moedas, aqueles tokens que possam valer a pena Então para você ter acesso a isso gente, eu vou ensinar para vocês aqui o que você deve fazer Você pode vir aqui, direto aqui ó, no coinmarketcap.com Aí você coloca a barra pt-br né, para você acessar o CoinMarketCap aqui em português Ou então você só vai colocar aqui CoinMarketCap e depois você vem aqui e coloca aqui o idioma português Entendeu? Após acessar aqui o site da CoinMarketCap, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui onde tem escrito criptomoedas Depois de onde vocês virem aqui onde tem escrito criptomoedas Vocês vão vir aqui ó, deixa eu pegar aqui para vocês E vocês vão descer aqui ó, deixa eu pegar para vocês aqui Adicionado recentemente Vocês vão clicar aqui criptomoedas e adicionadas recentemente Quando vocês clicarem adicionadas recentemente Vocês vão ter aí a ordem das moedas por adição, entendeu? Adição no CoinMarketCap Quando ela cai aqui não quer dizer que quando ela entrou no CoinMarketCap Ela foi lançada aquele dia né Muitos projetos, às vezes aqueles que a gente não tem informação Eles são lançados, entendeu? E só o pessoal de algumas comunidades ligadas àquelas moedas Ou então ligadas a outras moedas que ficam trocando informações aí na rede Tem acesso Mas caindo aqui no CoinMarketCap, gente, para mim já dá uma segurança maior, entendeu? De poder estar analisando Porque ali eu vou ter uma, posso ter uma segurança na informação Sobre aquela moeda de capitalização, moeda circulante, essas coisas assim Então o que acontece? Se você olhar aqui, vou te dar um exemplo Essa Falcon Essa Falcon é a mais nova listagem aqui dentro da CoinMarketCap Tá? Aí você vê aqui o que tem o preço dela Né? Aqui em uma hora, qual foi o valor de valorização ou desvalorização do valor dessa moeda Do preço dessa moeda As últimas 24 horas e sua valorização A capitalização de mercado, tá? Totalmente iluída O volume de negociação nas últimas 24 horas E aqui a blockchain que ela utiliza No caso aqui, você pode ver que essa primeira aqui está sendo utilizada E aí você tem informação se for na rede Binance Coin, se for na rede Solana Então você tem informação aqui E aqui é o tempo que ela foi adicionada Essa aqui foi adicionada a 34 minutos aí Dentro do CoinMarketCap Agora lembrando gente Que vocês não devem ficar a levar em consideração Apenas que o, tipo assim, o horário Quando foi lançado essa criptomoeda Porque isso não quer dizer exatamente nada Porque sabemos que tem, tipo assim, muitas moedas Muitos tokens aí Que são lançados e que não tem valor nenhum E você pode perder o seu dinheiro Então, aqui é simplesmente pra gente poder ter acesso Às novas listagens aqui dentro da CoinMarketCap As moedas novas, né? Geralmente quando é listado aqui A moeda já está começando a querer correr Pra poder ser lançada em alguma corretora E aqui você tem essas informações Então, quando você acessou aqui Você deve levar em consideração E clicar aqui na moeda Clicando na moeda Você vai vir aqui Vai clicar aqui Você vai ver que nessa parte aqui É o site da moeda Onde você clica Tá? Você clicando ali Você vai ter informação Sobre os projetos Entendeu? Os projetos relacionados àquela moeda Onde você deve fazer Todo aquele estudo Entendeu? Aqui você vai ter acesso Ao white paper da moeda Então, não é só simplesmente Chegar e comprar E quando você veio aqui Aí você clica aqui em mercado E você tem a ideia aí De onde está sendo negociada Aquela moeda Onde está sendo negociada Aquele token Essa aqui está sendo negociada Na Shiba Swap Tá? Aí a swap da Shiba Inu Que todos vocês conhecem Então, vocês podem comprar nela Vocês podem comprar essa moeda Aqui lá na Shiba Swap Ou na Uniswap Então, lembrando gente Que para você poder estar comprando Essa moeda Comprando esse token Você descobrindo na verdade Onde esse token novo Foi listado É só você acessar o site Da CoinMarketCap Criptomoedas E adicionados Recentemente Você vai ter acesso A toda essa listagem Dessas moedas Que foram adicionadas Recentemente Na CoinMarketCap Geralmente Quando ela é lançada Aqui Muitas moedas Aqui Elas realmente São moedas novas São moedas recém-nascidas Então, essas novas moedas Essas moedas recém-nascidas Criptomoedas novas Criptomoedas recém-nascidas Você pode estar encontrando Aqui As informações Sobre ela Aqui No site Da CoinMarketCap Gente Leve em consideração O que eu falei pra vocês Não é porque a moeda é nova Que é uma garantia de lucro Pra você Galera Nem todo lançamento Vai bombar Vai explodir muito Não vai ser bem Não vai ser bem aceito Não tem um bom projeto Então você tem que tomar Muito cuidado Pra não perder dinheiro Você sabe que assim Como o mercado de criptomoedas Te dar dinheiro Ele também pode tirar O teu dinheiro Da mesma forma Então Estudem bastante Antes de entrar em um projeto Entendeu Não leva em consideração Só a moeda nova Valor de moeda Porque existem vários outros fatores Que vão precificar O verdadeiro preço Daquela criptomoeda Daquele criptoativo Entendeu galera Espero que vocês tenham gostado Dessa informação Se você gostou Dessa informação Deixa aí o teu like Deixa o teu comentário E não se esqueça De se inscrever no canal